Ó, o samba, vou cantar o samba que eu tenho certeza O meu mestre não teve a oportunidade, mas com certeza se ele tivesse gravado ficaria muito com medo na voz dele Vamos lá Vem, ouviu, ouçam o sábado, ouçam o sábado, ouçam o sábado, ouçam o sábado O lamento triste sempre curou, desde que o indivíduo, e pro cativíduo, e de lá Lembro o quê? Lembro O canto de revolta pelos mares, o quilombo dos palmares, onde se refuscou Olha a luta dos incompetentes, pela quebra das correntes, nada ajetou E de guerra em paz, em paz e em guerra, todo povo nessa terra, como pode cantar A luta de mim O coral Que maravilha, tá bonito, hein? O coral E ficou noite e dia, quem se ergou? Ai, mas que alunia Tudo que marcou Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um sonho sábado Sou apenas como um sonho sábado Sou apenas como um sonho sábado